Salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Tamás em Play, eu sou o Tamás de Morelli Vamos continuar aqui com a gameplay de Death's Door, cara achei esse jogo maravilhoso, fiz a outra gameplay do início do jogo E vamos continuar aqui, espero que vocês fiquem comigo nessa saga até o final, todo dia às 5 horas da tarde Lançando vídeo novo, vamos acompanhando aqui o Corv Knight Vamos lá, no episódio anterior teve aquele inimigo lá que matou a gente, que era um castelão, que a gente só estava com 1 de vida Pretendo nesse episódio aqui derrotar o castelão, será que a gente consegue? Descubra no episódio de hoje, de Tamás Morelli jogando Death's Door Se eu não morrer para esses inimigos simples aqui, talvez a gente consiga Eu já tenho 400, 400, sei lá, almas, 400 almas Eu já tenho 400 almas, que é o suficiente para fazer um upgrade Eu acho que teria sido bom a gente fazer o upgrade para ir mais forte para o castelão Mas não tem problema não Não, não, vamos procurar o castelão Eu não lembro Ai meu Deus Ih, eles se matam Isso é novidade, hein Vem cá ô carrapatão Isso Tchau para você carrapatão A gente vai pegar, o bom que a gente vai pegar Ó, gostei desse ataque aqui ó Ele já cai batendo já Desviou Show de bola, já estamos com 400 e 300 Daqui a pouco a gente vai fazer dois upgrades e não achamos ainda o castelão Não, mentira, o castelão é por aqui ó Era ali em frente ó Deixa eu ver se eu ainda tenho uma semente Tenho duas, tenho duas Então quando morre não perde as sementes Não perde O castelão era por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Lembro de ter passado aqui Abrei essa alavanca O castelão é aqui ó Vamos Castelão, chega aí, vamos conversar Das flechadas né, de longe Porque da última vez eu demorei para tomar dana Só porque agora eu cheguei com Só porque eu cheguei agora com Com muita vida Ai, errei o botão de Eu tô errando o botão de dash Eu tô apertando o botão de bater No lugar de dar dash Erro de principiante Erro de principiante Qual que é o de bater? Esse aqui é o de bater Cuidado, 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 cuidado Não dá pra chegar perto dele quando ele tá nesse momento Ah, tomei 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 de novo Cara, o que eu falei Eu tomei menos dano Aquela vez Eu tomei menos dano aquela vez Que eu só tinha um de vida Que agora eu tenho muita vida Eu falei assim, ah, tenho muita vida Tô de boa, tô tranquilo Tô tranquilo nada Ó, vou morrer agora Cara, ele já tá ficando quebradiço já, hein Essa castelão Vai Um de vida agora, hein Cuidado Sai Vai ficar mandando esse Hadouken, né Tá de boa, tá de boa, tá de boa Ai Caraca Quase tomei O pior não é nem o chefe Ah, não O pior não é nem o chefe É o que eu tava falando O pior é lembrar o caminho pra voltar pra cá Essa vai ser a pior parte Mas voltaremos Agora voltaremos com upgrade Que eu vou conversar com o senhor Corvão E vou fazer um upgrade nas minhas habilidades E a gente volta pra lá, né Vou entrar aqui rapidinho Já volta, hein, galera Já voltei Já vou tirar suas almas Só que eu tiro as almas deles E eles voltam pra lá e respalmam Eles tem almas infinitas? Ou é porque esse é o local Que quando você morre Você volta pra ele? Tipo Aqui não é o... A terra É tipo o local Que as almas já foram ceifadas Eu tô ceifando de novo Eu tô sendo redundante Na ceifada Na ceifaria Gostaria de expandir as habilidades? Sim Vamos ver O que que melhoraremos? Habilidade ceifadora E empunhar armas corpo a corpo Aumenta Este tributo eleva o dano causado É, vamos aumentar nosso dano? Vamos Eu gostaria da velocidade Mas depois a gente vai Então depois de 400 Vira 600 aqui, né Pra... Pro dano Próximo dano Ok Vamos entrar aqui Ó Quer ver que eu dei uma volta enorme? Ah, quem assistiu o episódio anterior Viu a volta que eu dei Sendo que o castelão Era logo aqui, ó Ou não Não, 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 não Falei besteira Falei besteira Falei besteira E eu tava dando uma volta Ia dar a mesma volta do episódio passado A mesma Vamos lá que o nosso dano aumentou Ai, ele dá duas voltas Quase tomei o dano Não, dá duas voltas Só quando ele tá naquela condição ali Ok Vou dar uma flechada Aí ele vai mandar o Kamekameha Essa castelão Ai, caramba Esses mísseis aí Quase não vi Ó, tamo indo bem Ainda não perdemos nenhuma vida Aqui ele vai dar duas voltas Isso Tá Quase tomei agora Porque quis dar uma flechada aí Tá, ele já tá quase em ruínas O castelo está em ruínas Tomei Foi sem querer Até porque eu tomo dano de propósito Ok Agora ele tá combinando golpes Tranquilo Esse é o segundo chefe do jogo Derrotamos Mais 100 alminhas E o castelo foi a ruínas F pro castelo Passamos a ponte aqui Segundo chefe Isso aqui Deve ter alguma coisa pra fazer futuramente Beleza Ruínas altas Ruínas altas é pra lá Aqui Por favor Eu gostaria de chamar o elevador Cume Isso aqui tem um objetivo O jogo é tipo Vai ao cume Aqui tem uma alavanca Ah, aqui É ali no início Onde tem a turma Do cara lá Que A gente não consegue matar Tá, tem um caminho pra lá Um teletransporte Alguma coisa assim Aqui nós podemos plantar uma semente Plantarei Temos duas Acho que podemos colocar uma aqui Aqui tem uma chave Falando Colocar uma aqui Aqui de chave em inglês Viu É isso Tá, tem que apertar algum botão Essa chave abre ali Mas não seria tão simples Não seria tão simples Assim o jogo Vambora Pra cá Mais um chefe Foi você que bateu por trás de mim Foi não? Foi tu hein Vim resolver aqui Uma treta aqui Que porta é essa? Foi ele mesmo Ah Olá jovem Me desculpe que pelo Me desculpe pelo cascudo Mas Eu precisava daquela alma Sabe? Já fui ceifador Não, ele é meio velho né Sabe? Eu já fui ceifador Assim como você Anos atrás Minha alma designada Fugiu da captura Foram necessários Muitos meses Para descobri-la Neste local Ao chegar Descobri que ela tinha De certa forma Passado por esta porta Inconcebível Sabe onde estamos jovem? Não Não sei mesmo Não foi essa ideia A porta da morte Então Tu morrestes O fim da linha De toda a vida Eu pensava Que fosse só uma lenda Como você sabe Todas as portas São energizadas Pelas almas Talvez Com uma quantidade Monumental De energia Dei até mesmo Para abrir esta aqui Infelizmente A alma que roubei De você Não foi o suficiente Creio que nossos destinos Estejam interligados Agora Para jovem Agora Agora que sua tarefa Não foi concluída Sua morte Se tornou algo Inevitável Sem a alma Que agora Reside Atrás desta porta Você está preso Assim como eu Ainda assim A sorte ainda Pode sorrir Para nós Estas terras Malditas Ficam ocultas Para os ceifadores De certa forma Intocadas Pelas leis Da natureza As criaturas Aqui conseguem Ver muito Além de sua Longevidade Ficando ainda Maiores E mais Poderosas Conheço Conheço Três seres Nestas ilhas Cuja energia De alma Combinada Poderia Nos permitir Abrir esta porta Ao norte Vive uma bruxa Velha Obcecada Em escapar Das garrafas Das garras Da morte Poligarrafas Além da floresta Ao leste Um rei Autoproclamado Governa Nas ruínas De uma catedral Inundada E ao sul Tem que ter ao sul Algo E acima da montanha Ao oeste Vive uma fera De incontáveis Anos Primitiva E terrível Sem desejos E impulsos Sinto Muitíssimo Por ter colocado Você nessa Jovem Mas Com minha idade Avançada Meu corpo Está cansado O seu caminho É só seu Agora Aventure-se Por essas terras E safe As almas Gigantes Ou Escolha Inércia E sofra O mesmo Destino De um velho Tolo Como eu Beleza Pode deixar Senhor Eu vou fazer Isso tudo Posso dar um tapa Não Não pode dar tapa Tem que pegar As três coisas Que ele não foi capaz De fazer Aí chamou Para nós E a gente Vai resolver Precisa de orientação Para onde ir Em seguida E eu gosto disso Se eu ficar perdido Ele me dá orientação Sim Sugiro que vá Para o norte Lá vive uma bruxa Velha obcecada Em escapar da morte Precisa arrimar? Então vamos ao norte Então esse é o nosso objetivo Rumo ao norte Você poderia liberar a chave? Muito obrigado Ele liberou a chave Realmente Nós pedimos Ele falou assim Toma a chave E vá ao norte Beleza Então nós temos Três objetivos Principais A bruxa A fera Na caverna E o outro Para resolver com a bruxa Vou caminhar para lá Mas vou ver se tem algo extra Aqui Tem uma porta Que em breve Podemos abrir Esta porta precisa De uma chave Para ser aberta A fechadura parece muito velha Enferrujada Ok Ali eu vou tocar o sino Bate o sino Pequenino Sino de Belém Vamos abrir Aqui É ali do início Antes de seguir Só para eu não me perder Eu vou decorar Que caminho é esse? Que caminho é esse? Vai Que caminho é esse? Tá É ali pelo amigo Que não morre O amigo não morre A gente sobe aqui Liberou essa escada E podemos seguir O caminho Da casa da bruxa Mansão da bruxa E das urnas Siga a esquerda É aqui mesmo Será que é uma dungeon? Será? Descubra No próximo episódio De Tamaz Morelli Galera Muito obrigado Por você ter conferido Esse vídeo até aqui Vou deixar então A entrada da casa da bruxa Para o próximo episódio Tá bom? Vou deixar o cardzinho aqui Do lado do vídeo Já para você clicar E continuar assistindo Todo dia Às 5 horas Tem vídeo novo Aqui no canal Muito obrigado Por ter conferido E espero vocês Nos próximos episódios Beijos E valeu Parampam Parampam Pã